E agora eu converso com o Paulo Metlin porque o Ministério da Saúde autorizou hoje a dose de reforço da Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. O Paulo tem as informações ao vivo de como está a vacinação desse público aqui em Santa Catarina, né Paulo? Boa noite. Isso mesmo, pelos índices baixos aqui em Santa Catarina requer atenção, viu Yudiane? Boa noite pra você, boa noite a todos. Dados do vacinômetro apontam que 25% das crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. A situação é a seguinte, 340 mil crianças receberam a primeira dose, o que representa 53%. Já a segunda dose, mais de 233 mil crianças foram imunizadas, 36% desse público. E esse é o chamado esquema vacinal primário, que inclusive nós destacamos aqui ontem no ND Notícias que seriam aquelas duas doses iniciais. E a autorização de hoje do Ministério da Saúde é para a aplicação do reforço. E a recomendação é para que a dose seja feita com a Pfizer infantil. Outra informação bastante importante é em relação à dose de reforço adulta. Isso porque, de acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde, cerca de 68 milhões de brasileiros ainda não tomaram aquela primeira ou a segunda dose do reforço. O que tem preocupado e muito as autoridades em saúde. Yudiane. Paulo, obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigado.